Para mim, ai que legal, quero botar o meu nome, então só faltou isso, mãeinha, cadê o Vem até o vinho, meu Deus, foi o vinho, o vinho, o que veio para o bezinho? Galalá, é Guaraná, tem que fazer um churrasco, 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 churrasco. até o dia de agosto eu fiz 20 flex eu acho que o nome disse é flex olá Thaís vamos ler junto com o vovô ele sabe ler olá Thaís amamos acompanhar seu trabalho e estamos adorando dona Tânia de beijinho com você é com imenso prazer que mandamos essas cervecinhas olha do amor do amor emoções e nosso ciragosto para a nossa queridíssima dona Tânia que é um pouquinho redimor é um pouquinho para dominar para menino ai você é péssimo ai eu bebi um pouco é sério eu acho que eu vou vomitar e nosso ciragosto para a nossa queridíssima de onde é mãe de onde é menino menino não corre de mal essa mulher que é uma mãe e avó espetacular nem tanto nem tanto e admirável por ter uma fé tão linda em Deus e Nossa Senhora também pois sabemos que ela adora beijão e esperamos que ela adore altas horas da cerveja para não dizer para não dizer para não dizer para não dizer entrega domicílio vamos falar no Brasil gente muito obrigada obrigada a altas horas todos os que fazem aqui esse grupo essa grande empresa e que Deus dê em dobro para nós juntas amém amém multiplica Senhor todos os dois olha mulher que prático a pessoa está em casa vem deixar a bebida gelada ainda vem na geladeirazinha vel de noivo mesmo do jeito que eu gosto e mudaram foi muito viu mãe vem a batata frita pai o super largo eu só não fui na casa das freitas aí eu corto minhas coisinhas da cozinha com minha tesourinha pequena de cortar as coisas do rango cervejinha é tanta lá da altas horas a gente sabe a gente está sabendo que é quanto mais melhor saber né né Rafael merece pelo menos um brinde mulher ao povo mostra aqui pro brinde não faz até que meu copo está seco Rafael só lembra dele você vê que está tão empolgado está vendo o resto e a gente não acabou vai mulher aos meus seguidores as pessoas que querem muito bem assim tá bom mãe tá bom tá bom mãe tá tá bom não pode destruir não mulher cerveja geladinha é difícil você encontrar não é rapaz não tem nada de ouvido pra balançar a cabeça que nem lagartixa olha a cerveja você quer comprar cerveja beber assim na sua casinha na sua sala varanda é só pedir lá nas altas horas quem gosta de uma cervejinha acho que o primeiro copo é o melhor chega desse assim ó ao invés de subir a hashtag aí você ó agora não bebe devagarinho olha o vinagre que eu fiz gente o segredinho olha é pimentão cebola doce cebola branca tomate muito cheiro ver pimenta de cheiro alho bem machucadinho bem batido no pilão de madeira bem batido aí bota uma pitada de sal vinagre ou limão eu sou mais o limão né e a pitadinha do amor que eu sei sim um pouquinho de azeite tem que botar uma colherzinha dessa de azeite menina ó tava cheio gente Thaís não suporta quando ela vê ó eu ainda nem comi mas não é comi ainda não mulher o vinagre eu não de jeito nenhum querida oi Thaís muito obrigada viu por aceito que você mandou aquele dia da mãe pra você pra Tânia viu pra toda mãe né Brasil isso aqui sim ó é uma picanha de verdade ó o corte ó ah meu amor tem que respeitar esta BIC viu arrasou Bruno eu desligava o telefone coidei como os adolescentes né todos nós é só quem só Bernardo tem uma criança e a gente passa por aquelas fáceis de rebeldia todos nós uns mais ou menos menos né mas tudo passa aí Thaís ela não gostava muito de Alvano porque ela queria viver nas rádios que ela todo mundo gostou de publicidade Thaís quando tinha a idade de terminar praticamente e vir na casa dos alunos joelho Thaís se sentava lá e já dizia que era a gerente o quanto nós estávamos escolhendo o João e alguma coisa Thaís já se sentava lá em Francinella e era a gerente Thaís dizia que a gerente quer que você quer pois não que deseja bom dia mas já mostrava as coisas eu sempre muito vendedora né Mãe eu sempre muito vendedora né Mãe não era mais velha Thaís tem 11 anos Thaís Bernardo só tem 8 mas ela tinha assim sabe essa coisa de grandeza empreendedora desde nova né Mãe me elogie querida nas rádios 10 horas da noite não tem mais ninguém nas calçadas nós nas rádios querendo estar nas rádios aí Niu que atrás pra casa cabritinha você é uma menina ela desce com uns 12 anos na rua pra casa elas nas rádios querem fazer que eu vou estudar eu tinha raiva né dessas coisas naquele tempo eu já mandava alô na época ela tinha raiva mas hoje ela dá valor porque ela vai querer o filho dela porque ela quer o que com o filho melhor mas eu sempre muito trabalhadora né Mãe a verdade é essa como eu também eu sempre fui quando o papai tinha um curtir começando na hora que ele era comercioso isso as conversas mamãe fazia din-din pra eu vender teve din-din fazia pastéis quando a pessoa chegava eu já pegava um cigarro eu enchi meus bolsos de cigarro caralho me deram um cigarro rapaz eu sumo na espécie eu peguei um cigarro a você era na ravei com a carteira e a senhora aproveitava do bolso e foi eu